Acerca de 5 mil anos atrás foi descoberto na Mesopotâmia um líquido flamejante que iria revolucionar o mundo. Muito tempo depois, nós, romanos, conseguimos aprimorar o seu processo de produção e fazê-lo nos mais diferentes formatos. Que lindeza, hein? Aqui no Brasil foi só no final do século XIX que esse líquido passou a ser produzido em larga escala. Já descobriu que líquido é esse? Estamos falando do vidro! O vidro é um líquido, sim, é verdade, um dos mais importantes para a humanidade. O vidro pode ser reciclado infinitamente e é justamente este processo de reciclagem que nós vamos conhecer agora juntos. São em pontos iguais a esse, espalhados por toda a cidade, que os seres humanos contemporâneos iniciam o processo de reciclagem do vidro. E aí, tudo bem? Bom, Pat, tudo bom? Como você se chama? Christian. Christian, o que você está fazendo aqui? Eu estou fazendo a minha parte, né? Quanto mais a gente traz aqui, recicla, mais a gente protege o planeta. É, porque você faz a sua parte, mas ajuda todas as outras partes também, não é? Claro, com certeza. E vocês jogam aqui no buraco, é isso? Ah, é simples, é só chegar e largar. Vamos jogar, então? Claro. É muito divertido, eu adoro reciclar. Olha só, quem eu encontro aqui? Oi! Elvira Schwarz. Como você está? É, muito bem. Elvira é uma especialista na arte de manejar o líquido chamado vidro e transformá-lo em peças de arte. O vidro é um rebelde e você tem que domar ele para trabalhar. Como se fosse um animal selvagem. Ele é quase um animal selvagem mesmo. A história do vidro é recheada de segredos. Muitas descobertas nessa época. Mas como é que foi? Foi uma experiência que fizeram ou foi por acidente? Foi por acidente. Uns caras estavam carregando umas pedras num barco, não sabiam muito bem o que era. Colocaram em cima da areia para esquentar. Comidinha, o caldeirão ali, né? Estavam fazendo a marmitinha, esquentar a marmitinha. Estavam esquentando a boia para comer. E aí, deram uma dormidinha. Quando eles acordaram da dormidinha, o líquido viscou, meio amarelo, meio vermelho. Estava escorrendo na areia, mas era muito, muito quente. Aí, quando esfriou, eles foram pegar e era uma coisa que tinha um brilho. Eles deram o nome de vidro. E é verdade que o vidro pode ser reciclado infinitamente? Ele pode ser reciclado infinitamente. Você pode pôr até 60% de massa reciclada e 40% de matéria-prima nova. E ainda assim, você tem o melhor cristão do mundo. Então, o vidro é o reciclável por excelência. E ele deve ser reciclado, porque ele não vai embora nas perfeições da Terra. Então, esse monte de vidro que se faz hoje vai estar aqui daqui a 5 mil anos. Pensa. Vamos reciclar. Vamos reciclar. Precisamos reciclar. Precisamos. Sim, eu adoro reciclar, eu adoro. Muito, tem que reciclar. Todo mundo que vai fazer reciclagem que tem vidro assim, a gente tem que embalar com um jornal, porque a gente corre o risco de se machucar. Olha o tamanho disso aqui. É de suma importância você trabalhar isso, desde as crianças ou no seu trabalho, falando com o colega. A gente tem uma ilusão de que o descartável é uma coisa que a gente usa e joga fora. E aquele ciclo terminou, mas ele não terminou na lata do lixo. Ele está indo para recomeçar em algum lugar. Aham! O que você está fazendo aqui? Estão reciclando. É mesmo? Eu joguei uma garrafa de vidro por esse buraco. Eu adoro reciclar. E o que será que tem do outro lado? Vamos descobrir. E você aqui vai separando por categoria? Sim, aqui a gente separa o papel, o patch, o ferro e garrafas de vidro. Quais são as dificuldades que você tem no seu trabalho? Às vezes o cliente traz o material misturado, o banheiro. O cara traz o lixo de banheiro para cá? Traz. A gente pede para eles não trazer, trazer separadinho, mas continua trazendo. Olha aqui para essa janela do tempo e fala para o pessoal. Não pode trazer comida com vidro, é ou não é? Comida com plástico? Comida com papelão? Não, trazer separado. Muito menos aquele papel higiênico. Isso. Pô, papel higiênico é outro lixo. É ou não é? É verdade. Qual é o próximo passo? As pessoas trazem para cá, vocês fazem a separação e daqui vai para onde? Vai para a cooperativa, lá ele se separa, tudo bonitinho. Para fazer a reciclagem e produzir novamente. Produzir novamente. Uma nova embalagem. Isso. Vamos conhecer as cooperativas então, vamos? Todo vidro que você separa na sua casa e é coletado porta a porta, segue para as centrais de triagem, onde as cooperativas organizam e juntam todo o material para vender para as recicladoras. Aí o material é moído e separado por tipo e cor, antes de seguir para a indústria de vidro. Vão fazer 30 anos que eu trabalho com vidro e até hoje, quando eu vejo essa bola de vidro incandescente, eu me emociono. Para mim é uma coisa emocionante. Trabalhando a luz. Toda vez a gente está esculpindo a luz. E soprar não é perigoso? O vidro é perigoso. Você tem que usar os EPIs, equipamentos de proteção, você tem que usar óculos. A gente tem luvas apropriadas para manipular. O vidro é arte do cuidado. Ave César, eu ouvi falar que essa é uma das unidades da maior fabricante de vasilhames de vidro do planeta. Mas eu, na condição de imperador romano, o povo que aprimorou a técnica de fabricar o vidro, só acredito vendo. Rapaz, por favor. E aí? Prazer. Como é que está? Tudo bem? Prazer. Seja bem-vindo a Owens e Linóis do Brasil. Ok, então vamos começar a visita. Vamos. Só que antes, eu preciso que você utilize os equipamentos de segurança do trabalho. Mas esses são os trajes romanos, os trajes da segurança. Pulsou de couro! A capa! Posso ir de sandália? Não. Tem que ir de bota. Posso ir careca? Não. Também não. Tem que usar o capacete, os óculos. E os protetores auditivos. Ok. Isso é uma touca que você vai usar por baixo do capacete. Ah, segura aqui, Márcio. Posso ir de saia? Não pode. Não posso ir de saia? Vamos dançar, Márcio. Tá, ok. Minha calça, por favor. O rei está nu. Vamos em frente que estou ansioso. Você pode seguir que você vai encontrar a Michelle que vai te apresentar a companhia. Ave, César. Michelle! Como vai? Tudo bem. E você? Diga para nós onde é que nós estamos e o que vocês fazem aqui. Estamos no pátio de recebimento de caco da Owens e Linóis em São Paulo. Aqui a gente recebe o caco de vidro pra ir pra reciclagem. Existe algum tipo de categoria de caco? Parece que tem colorações diferentes aqui. Sim, a gente separa o caco por cor. Então você tem o caco flint, que é o caco transparente. Você tem o caco verde e o caco âmbar. E de onde vem tudo esse vidro aqui? De vocês. De nós! Tudo que a gente recicla é o que foi usado por nós e destinado de forma correta. Pode passar. Vai. Agora esse vidro que está aqui vai para onde? Vai para o forno. Vai para o forno. Eu quero ir para o forno. Vamos! Eu quero conhecer. Vamos! Quanto mais caco de vidro que a gente coloca no forno, melhor para todo mundo. Melhor para o meio ambiente, melhor para a fábrica, melhor para nós consumidores. Tem uma redução no consumo energético, tem uma redução na emissão de carbono. Então tem vários benefícios de você usar o vidro, porque o vidro é 100% reciclado. Um quilo de vidro vira um quilo de vidro. Você não tem perda nenhuma. Mãe. Uau! Quantos botões! É daqui que vocês controlam os fornos. Aqui que é feita mágica. É verdade. Angélica vai te explicar como faz. Ah, o paraíso, Angélica. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem e você? É daqui que você controla toda a fábrica? É daqui. É daqui que sai a mágica do vidro. Aqui a gente faz o processo da fusão das matérias-primas. Então eu pego areia, barrilha, calcário, fio de espato, mais o caco que vocês viram lá embaixo, coloco dentro de um misturador, que é como se fosse uma batedeira gigante, e coloco isso tudo dentro do forno. Diz aqui, o que é essa água que está correndo aqui? Isso na verdade não é uma água. Isso na verdade é uma câmera que você tem dentro do forno. Não, não acredito. É, o que você está vendo ali são chamas, que chegam a uma temperatura mais ou menos de 1500 graus. Então é uma forma que a gente tem de controlar o processo. Nossa, no meu tempo não era assim, era muito diferente em Roma. Cada forno é capaz de produzir qual quantidade de vidro por dia? Vai variar, a gente pode produzir de 100 a 600, 800 ceneladas, vai depender do processo produtivo. Posso apertar qualquer botão? Não, por favor, não. Bom, aí daqui a gente vai para onde? Daqui a gente vai para o processo de qualidade, de seleção. Paulo! Tudo bem, casado? Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo certo. É aqui que você faz o controle de qualidade de toda essa produção. Exatamente, são 3 milhões e meio de garrafas por dia, aproximadamente. Que isso! A gente faz a medição de resistência, através de polariscópio, através de tratamento superficial. A gente tem aqui os equipamentos que a gente faz a medição de espessura, a quantidade que tem de parede do vidro, é onde a gente consegue ampliar a garrafa e ver com detalhes para fazer o fechamento, tampa, coisas do gênero. Nessa outra parte a gente faz a parte de resistência física. Se a garrafa resiste à pressão, aquela é submetida, quando ela está envasada com cerveja, com refrigerante, então tudo isso a gente precisa avaliar. Você é o cara responsável, então, por fazer aquele vidro de palmito tão difícil de abrir. Exatamente, exatamente. Não consegue, é pra não quebrar. Exato. Paulo, podemos pegar uma amostra dessa para ver com as próprias mãos? Podemos. Olha só. Obrigado, Paulo. Foi incrível te encontrar. Obrigado. Foi um prazer. Pensou? Nossa. Está na hora de tirar essa touca. Isso é mesmo onde a gente estava. A gente passou por todas as etapas da produção de garrafa de vidro. Essa é a área de paletização, né? Coloca no palet, passa o plástico e tal, e despacha. Vai pro cliente, ele envasa e você consome na sua casa. E a gente consome, a gente consome, a gente abre, então, da próxima vez que você fizer isso, que você abrir alguma embalagem de vidro, lembra de todo esse trabalho que deu, separa ela depois, leva nos postos de coleta para que a reciclagem do vidro seja ainda maior. O planeta agradece e as gerações futuras também. Eu vou voltar, então, para o meu império. Muito obrigado. Obrigada a você pela visita. Boa viagem. Obrigado. Boa viagem.